Fala galera, vamos lá, é o seguinte, você precisa então desenvolver aqueles valores que a gente colocou, tá? Vamos no primeiro aqui comigo, a ideia vai ser o seguinte, eu tô colocando pra vocês o valor, tá? A ideia que você precisa desenvolver em você mesmo pra se melhorar como educador, e eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia, tá? Ela já é o suficiente pra você dar o primeiro passo, fazer umas reflexões importantes e mudar algumas coisas. Primeira, olha só, precisamos entender, a primeira é o seguinte, você gostar de cuidar e desenvolver pessoas. Lembra que eu disse isso? Beleza, vamos entender melhor isso. Precisamos entender um pouco sobre relacionamento humano e desenvolver valores adequados para uma vida em sociedade, certo? Por quê? Você já parou para refletir esses valores e quanto você investe neles? Provavelmente não. Vamos dar uma olhada. Primeiro, aqui eu vou passar uma série de valores, tá? Primeiro ponto importante aqui é o primeiro texto, né? Que nós precisamos entender um pouco sobre relacionamento humano e desenvolver valores adequados para uma vida em sociedade. Bom, entender de relacionamentos humanos não adianta você achar que vai vir como um dom, tá? Relacionamento humano precisa ser estudado também, tá? Existem muitas pessoas que têm uma facilidade, só que o seu trabalho é um trabalho técnico, então você precisa de alguns conhecimentos técnicos, tá? E a gente vai ver isso quando a gente fala de manejo, né? Formas de lidar com outros grupos. Até porque a grande tendência é nós acabarmos tendo facilidade para lidar com alguns grupos e dificuldades com outros, tá? Sendo que você pode desenvolver uma melhor habilidade de lidar com o máximo possível de quantidade de grupos diferentes, tá? E de pessoas também. Então você precisa melhorar essa tua capacidade de relacionamento humano. Isso é muito bom para o seu desenvolvimento de valor, que é você entender o outro, se comunicar com o outro e trocar com o outro, certo? Então a gente vai ver alguns valores que você, refletindo, pensando sobre eles e fazendo uma atividade, pode te ajudar a desenvolvê-los, tá? Olha, isso daqui é bem legal, tá? E eu vou deixar uma atividade pessoal para vocês, tá? Eu quero que vocês peguem cada um desses aqui e pensem sobre ele e o quanto que você realmente exerce de uma forma bacana isso daí. A tendência é que mais da metade você vai exercer bem mal, tá? Mas é uma autoavaliação simples, mas é interessante. É para começar, tá? Aí tem todos esses, tá? A polidez, a prudência, a coragem, a generosidade, a misericórdia, a humildade, a tolerância, a doçura, o amor, a felicidade, a temperança, a justiça, a compaixão, a gratidão, a simplicidade, a pureza, a boa-fé e o amor, tá? Ui, gente, nossa, mas é um negócio meio, talvez meio coach. Não, isso daqui é o seguinte, são valores importantes para a gente desenvolver, principalmente para nos humanizar, tá? Nós trabalhamos com um público difícil e você precisa se humanizar. Nós estamos falando de construção de valores, de ética. Você precisa ter uma visão mais refinada das coisas, refinada do mundo, tá? Então, eu vou deixar essa lista aqui como exercício para você refletir e pensar, tá? Bom, ela é deste livro aqui, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? Existem vários livros desse formato. Esse livro é composto por vários textos que refletem estudos de grandes pensadores, grandes filósofos. Isso é muito importante. Então, isso daqui faz parte do nosso trabalho ético para realmente refinar e nos lapidar e nos moldar de uma forma melhor para lidar com o outro. Quanto melhor você lidar com o outro, quanto melhor você vê o outro, quanto melhor você entende o outro como pessoa, como ser humano, como individual, como coletivo, melhor fica o seu trabalho, mais fácil fica o seu trabalho. Quanto mais preconceitos e quanto mais barreiras você tem, mais vai ser desgastante. Por quê? Porque você está tentando interferir na história do outro que, na verdade, ela te afeta de forma negativa. E você precisa trabalhar isso. Então, você precisa refletir, como a gente viu aqui, esses valores que são importantes, né? E cada um deles, a gente fica repetindo para nós mesmos. Pô, eu sou uma pessoa que eu sou mais feliz, eu sou uma pessoa de temperança, eu sou uma pessoa mais justa, eu sou uma pessoa que tem compaixão. E você vai ver que muito disso, ou a gente tem muito pouco ou não tem nada. Então, a gente precisa refinar e engordar essas coisas e ficar batendo na nossa cabeça, tá certo? Isso é muito importante. Vamos para o segundo, né? Ser ativo psico e fisicamente. Psicologicamente e fisicamente. Você precisa ser ativo, tá? Isso aqui é muito importante. Esse gráfico aqui é um exemplo, tá? A gente pode falar de níveis de consciência, tá? Você precisa... Vamos falar aqui do psicológico, tá? Existem formas de ver o mundo e as nossas formas de ver o mundo vão evoluindo, tá? Não é porque você vê o mundo da forma X que é isso mesmo. Então, você precisa fazer um esforço para melhorar a sua forma de ver o mundo. Isso não significa que você vai mudar totalmente ou que você vai mudar. Isso significa que sim, algumas formas de ver o mundo, de avaliar as coisas, vão mudar sim. E provavelmente para melhor, tá? Aqui é um esquema sobre níveis de consciência, que é quando a nossa consciência vai ficando melhor, vai ficando mais inteligente, vai ficando mais observadora, vai ficando mais compreensiva, né? Aqui tem os níveis de consciência, como por exemplo, começa ali em sobrevivência, né? O nível de consciência que a pessoa luta para sobreviver, depois tem o relacionamento, ela luta para se relacionar e por isso que ela agora sobrevive melhor. Tem autoestima, então agora ela pensa sempre na sua autoestima, em progredir, em desenvolvimento. Depois ela alcança um outro nível de consciência, que é a transformação. Então agora com a autoestima eu começo a me transformar, começo a me tornar uma nova pessoa, começo a adquirir valores diferentes, agir de forma diferente. Depois tem a coesão interna e aonde você faz a junção de eu penso no que eu faço e faço no que eu penso. Então você é uma pessoa real, legítima, né? Você não faz uma coisa e pensa outra. Você tenta viver aquilo que você realmente é. Então você vai chegando nesse nível de consciência, um sexto nível ali, é fazer a diferença. Então já que você agora é diferente da grande maioria das pessoas, você entrou em outro grupo e um grupo mais racional, e um grupo mais seleto, e um grupo mais consciente, e um grupo que pensa para falar as coisas, e um grupo que raciocina para desenvolver as coisas. Então agora você vai conseguir fazer a diferença. E por último, descobrir que você está aqui para servir. Tudo que você retém, que você recebe, tem que mandar de volta para o universo. Então isso aqui é o quê? É um exemplo. Não estou falando que você tem que fazer isso. Mas é para você refletir que estar ativo é manter essas duas potências em evolução. O seu psicológico em evolução. Não dá para estagnar e viver a vida que você vive. Isso é muito perigoso como educador social da assistência, porque você pode acabar absorvendo e sendo machucado e sendo desgastante o seu trabalho porque você está emocionalmente fragilizado, emocionalmente despreparado, afetivamente também. Então é legal você evoluir seus níveis de consciência. Isso significa se dar espaço para evoluir, certo? E ser ativo psicológico e fisicamente. É um trabalho que desgasta. Isso daqui, galera, é para a vida. Todo mundo deveria fazer musculação. Todo mundo deveria fazer algum treino ou crossfit. De uma forma onde você mantém o seu corpo com saúde, ativo. Então assim, onde você se mantém mais vivo para as coisas. Isso causa, na verdade, grandes mudanças na nossa vida, o exercício físico. Então você precisa pensar nisso. A gente vê uma série de educadores sociais que estão com muito sobrepeso e sofrem para trabalhar. E N outros problemas, né? Como eu já tive também muito sobrepeso. Que é algo que eu estou perdendo. Eu treino e tudo. Então assim, é muito complicado você se manter em uma condição onde ela não está sendo benéfica para você mesmo com saúde. Então é legal você começar a procurar melhorar e ser mais ativo de uma forma física. Faça exercícios físicos. Isso é muito importante. Então, isso são coisas interessantes para você se desenvolver melhor. Não só como educador, mas como ser humano também, tá certo? Então, foca nessas questões. Coloca essas transformações. Porque eu também coloquei. E é muito importante. E é muito eficiente e real. Certo? Então é isso. Vamos até o próximo vídeo para os outros dois pontos. Certo? Valeu. E até a próxima aula. Ó, não esquece. Vê se tem atividade para fazer aqui. Para você cumprir as atividades. Para pular para a próxima aula. Tamo junto e valeu.